Saia de voa! E perdendo o comando! Voa, voa! Vocês estão preparados? Atenção minhas campeãs! Contagem regressiva! Não, não é contagem regressiva não. Não é não. Eu vou botar de 1 até 3. 1! 2! Olha que a minha mão quinhanta na pistola do amor! Patria, patria! E olha ele, olha ela, olha ela Compre a pistola e me conta ele E olha ela, olha ela Folia Geral, Carnaval de Salvador 2012 Oferecimento CJ Mineração e Terraplanagem Excelência em serviços Micareta de Feira de Santana De 19 a 22 de abril Com grandes atrações, não perca Sanar, fogo, extintores Leia e assine o maior jornal do interior da Bahia Jornal Folha do Estado Acesse folhadoestado.net A2 Iluminação Deputado Estadual Zé Neto Acesse o site do Mandato da Luta www.zeneto.com.br Eu vou te mirar, eu vou te olhar Vou te acertar Eu vou te mirar, eu vou te olhar Vou te acertar Vou te achar 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 Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele Tome a pessoa, olha ele, olha ele Olha ele, olha ele, olha ele Olha ele, olha ele É meu irmão O que é o meu irmão O que é o meu irmão É meu irmão, o que é o meu irmão E o meu irmão E a polícia E a nevota O vendedor E a minha guarda E a polícia E o meu irmão Olha a Cambodia Tome a pijola do amor Vada a muita 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 E ro SCHOLAR GRITAR Olha que eu vou te acertar com minha bitchola do�'o Minha bitchola do vamos Oh, 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 oh E fora ele, fora ele, fora ele, fora ele, fora ele, fora ele Tô na mão pirada, porra! Olhada, 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 olhada E eu vou te filmar, eu vou te pagar sempre, vou te acertar Tá, tá Eu vou te filmar, eu vou te olhar, vou te acertar Tá, tá E olha que eu vou te acertar, molhada, molhada, molhada Pou, 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 em... Olha só o Naal! Imagina! Imagina! Pou, 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 Mó, nossa! Pou, 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 Imagina! Imagina! E na minha banda Do Ságenera No Ságenera E no projeito Não pode não, pode não, pode não! Acessoria! Não pode não! Não pode não, pode não! Não pode não, pode não! Mais amor, por que ela? Atira, atira! Mata nos conosco Não é a Cristóvão do Jornal Atira! Atira! De vinha da minha parra Ao embegou! Não pode não, pode não, pode não! Vira a polícia! Vai! 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 Agora que eu vou te acergar e com a minha bichola do amor Toma a bichola do amor Com a bichola do amor Atira, atira! Coja linda E essa buqueada E essa buqueada E essa buqueada E de gravada É isso, tá bom? Vocês querem mais do que agora Vocês quebram essa zorra, hein? É isso, tá bom?